Isso é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre um perito lá do Paraná que gravou um vídeo aí na internet, publicou o vídeo na internet, despretensiosamente falando coisas do dia a dia dele lá, e tá sendo crucificado agora. Por quê? Porque ele falou mentira? Não, porque ele falou uma verdade inconveniente, né? Ele não negou que existem violência doméstica contra a mulher, e que isso é um absurdo, todo mundo acha que é um absurdo, quem bate em mulher tem que realmente sofrer todo o peso da lei. Mas ele lembrou que tem muito caso que é mentira, que é invenção da mulher, por vingança, por vontade patrimonial, vontade de ficar com o dinheiro do marido, e esse tipo de coisa, e isso é um absurdo também. Essa notícia foi sugerida por advogado Sandro Massuchetto, e onda 4 da energia do Marçal esperando Boulis, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Corregedoria da Polícia Científica do Paraná apura uma denúncia de um perito do Paraná, em que ele disse que mulheres fazem falsas denúncias de violência doméstica. Ele falou alguma mentira? Todo mundo sabe que existem falsas denúncias. Ele não disse que todas eram falsas denúncias, ele disse que existem casos reais, e é um absurdo. Ele não se negou a investigar nenhum desses casos, e coisa e tal, é lógico, ele vai lá investigar, e coisa e tal. Aí é engraçado o pessoal do Globo aqui tentando justificar como um absurdo o que ele está falando, mas no final das contas, confirma exatamente o que ele falou aqui com as estatísticas que o Globo mostra. Olha só, está aqui o caso dele aqui, é médico legista Alcimar José Vidolin, médico legista, para quem não sabe, é o médico responsável justamente por fazer exame de corpo de delito, pode ser também no IML, em casos de morte, mas também em casos de qualquer tipo de crime, né? Você fica com evidências, né? Se tem uma violência sexual ou violência física, tipicamente isso deixa marcas no corpo da mulher, no corpo da pessoa envolvida, e o médico legista é o cara responsável por investigar esse caso e levantar essas marcas. É lógico, não é ele que vai definir se a pessoa é culpada ou não, isso daí, o que ele faz é simplesmente levantar as evidências, depois a polícia que vai decidir isso daí, o Ministério Público, o juiz, aí segue o devido processo legal. O papel do médico legista é levantar as evidências, do que pode ter acontecido, que tipo de ferimento que tem. Tem ferimento, a gente que é leigo não sabe, mas cara, tem um monte de coisa que dá pra saber, se o ferimento foi feito de tal forma, de tal forma, indica tal ação, enfim, tem toda uma área do conhecimento humano que esses médicos fazem, né? Então aqui, ele gravou um vídeo, e olha só, vamos ouvir o vídeo dele aqui. Médico legista, perito oficial das polícias científicas do Paraná e de Santa Catarina, em Curitiba e em Joinville. Vamos trabalhar. 90% do trabalho hoje é violência familiar, violência contra a mulher. O que eu coloco entre aspas? Porque pra cada caso verdadeiro, tem dezenas de acusações falsas, pra vingança, pra plantagens patrimoniais e pra alienação parental. Todo mundo sabe, todo mundo tá de saco cheio. Você tá de saco cheio já. A polícia militar tá de saco cheio, a polícia civil tá de saco cheio. Ah, tem no meio aí, do Ministério Público, do Judiciário, muita gente doutrinada e bem alinhadinha com essa agenda. Igual a imprensa, você liga a TV só que tem, né? E, assim, a perícia ainda é um critério objetivo. Mas cuidado, cara. A tua mulher é teu inimigo. Ela pode destruir você, se ela escolher. Ela não precisa de provas, não precisa de testemunhos. Não bastam meras alegações. É uma engenharia social maligna. Não é uma lei pra proteger ninguém. É pra humilhar, espesenhar os homens, pra inviabilizar as famílias e pra fazer as crianças crescerem em lares desfeitos. É promoção de injustiça. E, pois bem, vamos analisar por partes esse negócio aqui, né? A primeira coisa que ele fala, que tem muito caso de violência doméstica, violência familiar, né? E isso realmente tem crescido bastante, né? As leis hoje em dia protegem a mulher, o que é correto, tá? Eu acho que simplesmente... Realmente, tem que proteger a mulher. É um absurdo. A mulher, por questão física, por questão genética, tipicamente é mais fraca que um homem. Um homem que bate numa mulher é um covarde, é um idiota. Tem que pegar cadeia mesmo. Não tem esse negócio, não. Acho um absurdo. Mas o que acaba acontecendo? É aquele fenômeno que eu falo, que é um grande erro da justiça brasileira, da justiça, que tenta buscar a equidade, tenta buscar a justiça social ao invés da justiça de verdade. A justiça ao invés da equidade, né? Por quê? Porque acha que consegue fazer justiça adulterando os parâmetros da justiça. Não pode. A justiça tem que ser cega, ela tem que ser a mesma para todo mundo, tem que ter evidência em cada caso, né? Ou seja, você achar que vai resolver um problema manipulando a justiça, como é, por exemplo, o caso do Código de Defesa do Consumidor, que dá toda vantagem para o consumidor processar a empresa, o que acaba acontecendo na prática, no final das contas? As empresas aumentando o preço das coisas. Fica tudo mais caro, porque a empresa tem que contar já com o que vai perder em processos na justiça. E a mesma coisa, justiça trabalhista. Por que o empregado ganha tão pouco no Brasil hoje? Porque as empresas, na hora de contratar, tem que contratar já com salário pequeno, porque sabe que tem o risco daquele cara entrar na justiça depois e quanto maior você botar o salário do cara, mais cara vai ficar a indenização. Toda vez que você tenta fazer justiça mudando as regras da justiça, você acaba piorando a situação. Parece que você está ajudando a parte mais fraca, mas na verdade você não está. Você está causando uma reação na economia que vai prejudicar a parte mais fraca. Nesse caso aqui não é diferente, né? O que está acontecendo hoje em dia? De fato, ninguém nega isso. É um absurdo violência contra a mulher. O cara que comete violência contra a mulher tem que ser execrado, tem que sofrer toda a punição do mundo. Mas como você tem hoje uma vantagem muito grande, né? A mulher tem que ser acreditada, né? O que ele falou ali no final, né? Tome cuidado, a sua mulher é seu inimigo e não sei o que lá. Nem todas, tá, gente? Também não é assim, tá? Aquele negócio. É importante você procurar mulheres que realmente tenham um padrão ético, que tenham uma visão moral. Não é toda mulher que é assim, não. Mas, infelizmente, existem muitas que são, né? Que se sentem atingidas por alguma coisa e resolvem se vingar. Seja por uma coisa que o cara merece, de repente o cara traiu ela e ela tá querendo se vingar dessa forma, é um absurdo, porque, né, se o cara traiu você, você quer se vingar, trai o cara, pronto, se vingou, né? Não pode responder acusando o cara de estupro ou coisa que o vale, né? Outra coisa é a questão patrimonial, né? A mulher acha que casou com o cara, agora o cara quer separar dela, aí ela quer ficar com o dinheiro do cara e acha que acusando ele dessa forma também tá fazendo justiça. De novo, é terrível esse tipo de coisa, acontece sim, né? Ele tá dizendo aqui que pra cada caso verdadeiro ele encontra um monte de casos que são falsos e pode ter certeza, esse cara aqui, por que o pessoal ficou tão chateado aqui, o G1, os jornais aqui ficaram tão chateados com ele? Porque ele é um cara que tá acostumado a viver isso, amigo, ele é um cara que vive esse negócio no dia a dia. E, de novo, o lado dele da coisa é levantar as evidências, mas quem vai julgar depois vai ser o juiz, vai ser o promotor, né? Ele não vai fazer isso. Mas ele é o cara que vê a coisa, ou seja, ele sabe, né? Ele já deve ter essa visão de que, ah, esse caso aqui tá na cara que a mulher inventou essa história, tá arrumando desculpa aqui pra poder ferrar a vida do cara, né? E é isso que acontece. E aí é curioso porque você vê o outro lado disso, né? Você vê muitos homens com receio de casar, de ter relacionamento, exatamente por quê? Porque vê pro lado desse daqui e você fica assustado, né? Ninguém quer ir pra cadeia. Uma acusação de estupro destrói a vida de um homem, né? Até os seus amigos mais próximos vão se afastar de você. Ninguém quer ficar perto de estuprador e coisa e tal. E esse tipo de coisa, né, marca a pessoa, sem contar a cadeia em si, né? Ou seja, é realmente, o ponto que ele coloca aqui é um ponto real. De novo, não tô dizendo, e ele também não fala isso, que não existe violência doméstica. É lógico que existe violência doméstica. Existem, sim, homens covardes, terríveis, que merecem tudo isso e mais coisa ainda do que tem por ali. Mas também existe outro lado. Existe, sim, mulher que inventa essa história, né? E aí, curiosamente, que vem aqui uma das coisas que ele fala, não, porque a imprensa adora esse negócio e coisa e tal, e realmente a imprensa criticou ele, né? Lógico, a primeira coisa que fizeram aqui foi criticar o cara, né? Aí ele vem falando aqui, não porque não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, ó, entre janeiro e agosto desse ano foram registradas 160 mil casos de violência contra a mulher. O crime teve um aumento de 4,8% em relação a 2023, segundo dados casos da Secretaria Pública do Paraná. Ou seja, vocês estão confirmando o que ele falou, né? Que ele falou realmente. Agora só tem isso agora. Os casos todos que ele tem pra avaliar esse tipo de caso cresceu muito isso daí e, como ele tá dizendo lá, né? Vocês estão confirmando meio que aqui, uma parte significativa é exatamente isso, né? É denúncia falsa. De novo, eu falo isso não pra desincentivar a mulher que sofre violência de falar sobre isso. É lógico. Sofre violência, tem que falar mesmo, tem que chamar o pessoal mesmo, tem que botar a boca no trombone, tem que criticar, botar o cara na cadeia. Homem covarde merece ir pra cadeia mesmo. Agora, justiça precisa ter o devido processo legal. Justiça tem que ter provas, tem que ter evidências. Esse negócio de achar que só a palavra da mulher basta, isso é um absurdo. Isso não é justiça. A maior parte das mulheres é honesta, não vai fazer uma coisa dessa. Mas tem aí uma parte das mulheres que não é assim não, meu amigo. Tem uma parte das mulheres que por algum motivo ou por outro acaba sacaneando, destruindo a vida do sujeito de graça, a troco de nada. E isso não é justiça. Outra coisa curiosa é quando você vê aqui os comentários aqui do post da Metrópole. O do G1 não tem comentário. O G1 não é rede social, não tem comentário. Mas aqui, o agente, aqui, Andréia, uma mulher falando aqui, mas gente do céu, ele não pode falar mais a verdade nesse país. Tem muita mulher fazendo isso mesmo. Precisa ser denunciado. Isso é um crime. Aqui, onde ele mentiu? Ridículo, Metrópolis, a palavra da mulher tem que ser levada como verdade. É isso que acontece hoje em dia. Já foi acusado e coisa e tal. O cara falando aqui diz que a sorte dele é que tinha salvo conversas no WhatsApp que provaram a versão dele. Aqui, não pode mais nem falar no estado das coisas da nossa república feminista. Que coisa, hein? E tá errado? Não sei o que gerou polêmica. Ele falou muitos fatos verdadeiros. Ele só falou a verdade. Que qualquer advogado de família pode atestar isso. Com certeza. é isso aí. Falar a verdade agora virou ofensa. Se você pegar todos os comentários aqui, todos os comentários, só apoiando o cara e criticando a revista Metrópole, pra você ver o porquê que esse pessoal da imprensa tradicional não gosta das redes sociais. Antes, eles conseguiram botar o ponto de vista dele sem ninguém questionar. Agora eles botam aqui e o pessoal responde. E a maior parte das pessoas acha que o cara tá certo nessa história. Eu, particularmente, acho que ele tá correto. violência contra a mulher tem que ser combatida com todas as forças. Mas botar a cara na cadeia só por denúncia, sem ter prova, sem ter evidência maior, é um absurdo. Não é justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.